A Ancestralidade é um conceito fundamental na evolução. Se você tira a ideia da ancestralidade, você quebra completamente o raciocínio da evolução. Forma de transição. Aqui tem outro problema que a evolução tem para explicar as formas de transição, principalmente com respeito aos taxas superiores. Aqui, gente, a evolução acha que tem uma resposta boa para a passagem de peixes para anfíbios. O peixe, suposto peixe que teria dado origem aos anfíbios, chamam os peixes crostopterígeos, do qual o celacão é um deles, aqui não é nesse caso, esse aqui é um peixe primitivo que já foi extinto. O dilúvio teria matado esse peixe. O número de espécies que foi extinta é gigantescamente maior do que o que existe hoje. Então, a tragédia a nível de extinção foi muito maior. Na verdade, o que Deus fez, ele planejou uma nova ecologia. A nossa ecologia hoje, eu acho bem diferente da ecologia que a gente tinha, pelo menos a nível de diversidade de animais vegetais. O peixe é um peixe primitivo que não existe mais hoje no registro vivo, só existe como fóssil. Então, vamos ver essa transição aí. Como é que a paleontologia explica? Para a paleontologia, os peixes crostopterígeos deram origem aos anfíbios. Como é que isso aconteceu? Como é que a evolução explica isso? Esse aqui, gente, seria o anfíbio primitivo. Eu tenho dois deles aqui. Repare que ele tem uma cauda que parece peixe. Mas, se você tirar as patas, mesmo o peixe, se você tirar aqui, esconder as patas dele, realmente ele lembra um pouquinho o peixe. Esse se chama o ictiostega, né? Então, aqui está o peixe crostopterígeo, a espécie eustenoptero, né? Esse peixe teria dado origem ou ao ictiostega, que seria o anfíbio, aquele que eu mostrei lá, ou então ao acantostega, que é outro anfíbio que está do lado de cá. Qual que é a característica desse peixe? Ele tem, na verdade, as lobadas muito articuladas e muito resistentes. Realmente, o que tem isso? Ele tem uma mexiga natatória que, em alguns peixes, evolui para o que seria os peixes pulmonados, né? Então, o que a evolução imaginou? Como é que se te dá essa passagem? Esses animais aqui, esses peixes crostopterígeos, que é o celacanto, que a gente conhece hoje, depois eu vou falar um pouquinho sobre o celacanto. Só que nessa época, segundo a paleontologia, o celacanto vivia em águas rasas. Hoje, o celacanto foi encontrado em águas profundas, 150 metros, por aí. Mas o celacanto, nessa época, seria o celacanto, vivia em águas muito rasas. Então, como é que o paleontologia imagina? Esses copos de águas secavam, ocasionalmente. Ou secavam, ou a água ia ficar muito pouca. A concentração de sal mudava, os nutrientes mudavam, eles tinham que buscar copos de águas diferentes. Um novo copo de água. Como eles tinham nadadeiras já muito articuladas e muito resistentes, de tanto esses crostopterígeos mudarem de corpo para corpo, eles começaram a desenvolver, a nadadeira passou a dissolver e tornou um membro. Ou seja, de tanto ele passar de um corpo de água para um corpo de água, aquilo que era uma nadadeira lobada virou um membro de um tetrápolis, virou um membro como o nosso, o úmido e o raio. Então, a gente teria as nadadeiras frontais do eusteloptero, teria dado origem aos membros posteriores e as nadadeiras caudais teria dado origem a esses membros de cá. E a mesma coisa com a cantostec, né? Tem que ter um peixe, tem a nadadeira direitinho e essa nadadeira peitoral estaria aqui virando um membro, a nadadeira caudal estaria aqui virando um membro. Então, isso aí seria a origem, é o que a periordura tem de melhor, tá? São alguns ictiostegas, mas esse aqui é reconstituído, tá? Ela tem fósseis, ela não tem esse bicho lá, ela tem os ossos, né? Reconstitui e supõe que seria esse aqui. E aqui eu tenho a cantostega, que é uma variedade do ictiostega. Seriam dois anfibios primitivos que não existem hoje mais, foram extintos, mas seria a transição de peixe para réptil. O caso mais comum das aves é o famoso arqueopteris. Gente, que tamanho que é isso, né? É um frango, né? Como se fosse um frango desse tamanho, nem um frango grande, um frango pequeno. Só que esse frango tinha característica de ave, que tinha pena, né? Dá para ver as impressões das penas aqui, ó. Aqui também tinha pena. Mas tinha um bico, né? Não vou falar bico, porque tinha dente. Tinha dente, tá certo? E tinha uma cauda, né? Com uma cauda de réptil. Então, o arqueopteris tem sim, característica de réptil, característica de ave. Na verdade, segundo o Brasil, ele tem mais característica de réptil do que de ave, né? Então, a paleontologia acha que está aí. Aqui está ali o grande elo entre réptil, né? Passando para aves. Gente, isso aqui é... A paleontologia vai tão fundo nisso, que para os paleontólogos, os dinossauros não foram extintos ainda. Ou seja, o remanescente do dinossauro hoje são as aves. Para o paleontólogo, tecnicamente falando, as aves são o que sobrou dos dinossauros. Porque o dinossauro é uma linhagem dos dinossauros, teria evoluído e dado origem às aves. Para o paleontólogo, tecnicamente, o dinossauro não foi extinto. Quem são eles hoje? São as aves. Agora, o interessante do orqueopteris são as penas, né? Depois que estudou-se as penas do orqueopteris, penas de aves primitivas iguais às de aves modernas. Aí começa o problema. Se ele é um árbitro de transição, a pena dele... E olha só, hein? O orqueopteris teria vindo dos répteis. E os répteis têm escamas. Então, teoricamente, a escama do réptil teria virado uma pena de ave. Então, teria que ter alguma coisa no registro paleontológico, nem que era escama, e nem que era pena. Alguma coisa entre uma coisa e outra. Só que o orqueopteris, que é uma ave de transição, tem pena igual a ave de hoje. Quer dizer, isso complica. Porque, sem a transição, não pode ter uma pena igual a ave de hoje. Uma pena igual a ave de hoje, uma pena já, vamos falar assim, evoluída, né? Pena que já adaptou, a pena evoluída. Mas as penas do orqueopteris são exatamente iguais as penas da ave. Para ser uma ave de transição, você complica seu modelo. Porque, cadê aquela pena que veio da escama? Cadê a protopena, né? Vamos falar assim, de onde está a protopena? Escama de um lado e tenho pena de outro. Eu não tenho nada entre uma coisa e a outra. Então, fica difícil eu falar que ele seria uma forma de transição. Porque eu não tenho, pelo menos com respeito, a pena. Eu não posso falar que foi uma pena que passou de alguma coisa para outra.